Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, primeiro quero pedir desculpas que essa semana não teve vlog. Simplesmente está extremamente corrido com a festa da Elisa que vai ser já nesse sábado. Não tive também tempo de, enfim, de fazer uma maquiagem, não posso fazer uma maquiagem massa, uma maquiagem bacana pra agora, pro vídeo de beleza dessa sexta. Ao invés disso, eu decidi ontem, eu estava pensando, ah, será que eu faço, será que eu não faço, porque realmente está super corrido, então eu imaginei até não fazer o vídeo. Mas como eu já não fiz o vlog, eu falei, poxa, já está uma semana estranha sem o vlog. E agora eu ainda não faço o de beleza, fica pior ainda. Então, eu resolvi simplesmente dar uma passadinha no canal e dividir com vocês algumas dicas, algumas das coisas que eu fiz pra evitar estria, tanto na minha gravidez, quanto normalmente. Enfim, eu sempre faço isso, não é só na gravidez que eu pensei nas estrias. Eu pensei... eu penso o tempo todo nas estrias. Então, assim, tem umas diquinhas, algumas coisinhas que eu sempre faço pra que eu não tenha problema. Não que, assim, eu não tenha nenhuma estria. Até tenho, mas são muito pequenininhas, um pouquinho na coxa, assim, mas é bem suave. Então, assim, é... E eu acho que eu tive três gravidez, né? Eu tive, enfim, toda a modificação que passa no corpo da mulher na época da gravidez. E não tive nenhuma estria nessa época, nenhuma das três. Então, assim, eu quis compartilhar um pouco do que eu fazia na época da minha gravidez e do que eu continuo fazendo. Na verdade, eu ainda faço as mesmas coisas pra evitar. E é diário, gente. Todo dia eu faço a mesma coisa. Toda noite, antes de dormir, eu faço a mesma coisa. Primeiro eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como tá a minha situação. Eu fiz um vídeo sobre... Tá meio estranho, né? Ai, deu. Agora acho que fechou. Eu fiz um vídeo sobre barriga também, como evitar a barriga depois que tem filho, né? Pra usar cinta e tal. E eu explico direitinho nesse vídeo. Vou deixar pra vocês embaixo. E que é o pós, né? O pós gravidez, que é pra barriga voltar ao normal. É... Sobre a estria, a mesma coisa. Eu também tive um cuidado... Ai, desculpem, gente. Minha filha tá aqui fazendo uma barulheira. Enfim, eu tive cuidado também com as estrias. Ó, tem umas marquinhas aqui, mas é porque é da calça, gente. Tá super apertada. Ó, com as estrias. E eu não tenho, na verdade. Não tive, nem antes, nem depois eu tinha. Então, assim, isso é pra vocês darem uma olhada. Ó, vou fazer um zoom. Meu umbigo é feio, desculpa. Sempre tive vergonha do meu umbigo, mas enfim. É, aqui atrás eu também não tenho. Desculpa, também a tatuagem. Eu não gosto dessa tatuagem. Mas, enfim, tá aí. E eu vou depois cobrir e tal. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que, na verdade, nem aqui, né? Nessa parte que geralmente tem estria, eu não tive, nem, né, desse lado, nem do outro lado, ó. Ó, vocês podem ver. Esses vermelhinhos geralmente é porque... Gente, eu tô em casa, tá? Então nem liguem o look, assim. Esse vermelhinho é porque eu tenho, às vezes, umas coceirinhas e tal, e às vezes ficam umas bolinhas vermelhas. Mas, assim, estria... Eu vou virar de novo vocês, tá? Estria mesmo eu não tive. E o que que eu faço? Todos os dias. Primeiro, eu uso o Bio Oil. Que é esse potinho aqui. Assim, a primeira vista parece um potinho super pequeno. Se paga, acho que R$29,90 ou R$39,90. Esse aqui é de 100ml... Não, 60ml. É pequeno. Esse Bio Oil eu passo só na parte que tem estria, geralmente. Que é aquela parte que eu mostrei de trás e a parte da frente. Aquela parte geralmente tem estria, então ali é que eu passo. Às vezes passo um pouquinho na coxa, porque também dá estria ali. Então, o Bio Oil eu passo... É bem específico. Eu uso só pra essas regiões. Eu uso todos os dias. Depois do banho, que eu vou dormir, eu passo o Bio Oil nessas regiões. E no corpo todo, nas pernas e tal, eu passo sempre, gente. Isso eu nunca abandonei. Foi o óleo de coco. Até tá vazio. Eu compro... Na verdade eu compro de lata, né? De balde grande, de 3 litros. Então eu tenho esse potinho que eu coloco e coloco no meu banheiro. Esse aqui, o óleo de coco, eu uso no corpo inteiro. Nas pernas, enfim, nos braços, em tudo. No corpo inteiro. Então o Bio Oil é mais específico. Eu uso só as regiões que são pra ter... Que são propensas a ter estrias. E o óleo de coco eu já uso no corpo todo. E é isso, gente. São óleos, né? Assim, as meninas que não gostam de ficar pegajosas e tal. É meio complicado. Eu, na verdade, não me importo. Eu gosto, assim, de ficar meio oleosa, assim, sabe como? Eu não me importo, sinceramente. Mas, assim, se você vê o benefício, né? Eu acho que até vale a pena você... Nem que seja todo dia. É um benefício, é bacana. E a pele vai perdendo elasticidade com o tempo. Então é importante manter oleosinho, né? Hidratar dessas partes que secam mais rápido. Que são mais propensas a esticarem até esse vídeo. Enfim, gente. Desculpa a rapidez. Desculpa o estilo. Meio vlog. Essa semana todos os vídeos estão meio vlog. Apesar de eu não ter feito o vlog. Então o infantil foi estilo vlog. E esse tá sendo estilo vlog também. Mas, realmente, é porque não tem dado tempo. E eu tô no negócio da Elisa. Enfim, do aniversário da Elisa. Que, aliás, eu vou fazer um vídeo bem bacana sobre o aniversário dela. Enfim, gente. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí